Cariri em Si, a informação é o foco Sessão bastante acalorada hoje aqui no município de Barbalho Estamos com ele, o presidente da Câmara de Barbalho, o vereador Odair Queria vereador que você fizesse um balanço geral dessa sessão de hoje Para todos os nossos leitores do site Cariri em Si Como você bem frisou, a todos do Cariri em Si O nosso abraço, a nossa gratidão É destacar dois temas importantes Primeiro, com relação ao loteamento do Zainal de Sabarreto Que é um loteamento que veio ao requerimento pelo vereador Antônio Ferreira E nesse requerimento foi criada uma comissão para investigar Algumas possíveis irregularidades que possam estar acontecendo lá De pessoas que tenham sido beneficiadas Sem estar dentro dos critérios, dentro do perfil estabelecido pelo próprio município E aí estando, nós iremos trazer a luz da sociedade Iremos tomar as providências cabíveis Porque nós não podemos aceitar pessoas que precisam sem ter E pessoas que não precisam tendo esse loteamento E um outro tema importante aqui foi na questão de ordem, logo no início Em que a Câmara toda se manifesta em defesa da permanência da Secretaria de Agricultura No centro da cidade Nós estamos tratando de agricultores, de pessoas humildes, da zona rural, carentes E que não podem vir até o centro para depois pagar outra passagem por falta de alegria Então é uma defesa unânime dessa casa, do poder legislativo Que a gente espera que a administração, no seu bom senso, na sua compreensão Possa rever essa situação e garantir uma sede no centro da cidade Da Secretaria de Agricultura Dando a esses agricultores a oportunidade de poder se deslocar até o centro E ter acesso àqueles seus direitos, àquilo que eles precisam Música